Como isso não bastasse a sua bem sucedida carreira de ator, Caco Siocler agora é empresário e a gente vai gravar essa entrevista aqui no Biondi, que é o restaurante de Caco Siocler aqui em São Paulo. Por que se aventurar nessa praia? Bom, o meu sócio, o Bruno Previato, é irmão da minha mulher e eu não conhecia porque ele vivia na Suíça e ele muito apaixonado, não sei se eu volto pra Suíça, se eu abro alguma coisa lá, se eu abro alguma coisa aqui no Brasil e eu me identifiquei com a paixão dele, eu falei, Bruno, se você resolver ficar no Brasil e abrir alguma coisa aqui, saiba que eu te ajudo. Agora, diz a verdade, você trabalha mesmo? Você vem pra cá? De jeito nenhum. Mas eu faço questão de deixar claro, né? Porque assim, ah, o que ele foi fazer e eu abri no restaurante? Não sei. Eu sou sócio desse restaurante, mas eu não entendo nada de cozinha, não quero atrapalhar, ele é super competente, os nossos chefes são muito competentes, eu não tenho o que fazer aqui, a não ser, claro, as decisões todas administrativas, eu faço parte como um dos sócios, mas eu gosto de vir aqui pra comer, que a comida é genial e não me meto no que eu não sei. Carlos Alberto Siocler, o Caco Siocler, tem a sua formação como ator na Escola de Arte Dramática da USP aqui em São Paulo. Por que você escolheu ser ator? Olha, eu faço teatro desde muito pequeno, eu fazia dança, eu era sócio de um clube chamado Hebraica, onde foi a minha formação cultural inteira, desde muito criança, era o quintal da minha casa, né? Então a gente, como a comunidade judaica era muito pequena, é muito pequena, muito fechada, os mesmos amigos que saiam da escola pegavam um ônibus e íamos todos pra Hebraica e ali a gente fazia natação, atletismo, basquete e algumas coisas culturais, música, e eu fazia dança folclórica judaica. Durante isso eu tinha, eu estava na quinta série, tinha quantos anos? Doze, doze, treze. Num desses ensaios da dança, chegou um cara gordinho, que é meu amigo até hoje, ator, chamado Heitor Goldfluss, falou, olha, eu estou abrindo um grupo de teatro, vou montar uma peça, quem está interessado? Eu, na época, não me interessei, depois ficou faltando um personagem, um amigo meu foi fazer, eu fui fazer. Então eu fiquei fazendo teatro amador dos doze aos vinte e quatro anos, onde eu aprendi toda a base do teatro, amador no bom sentido, amador porque era feito com muito amor, mas onde a gente tinha que decidir e trabalhar em tudo, fazer cenário, iluminação, aprendi que teatro é uma arte coletiva, aquilo começou a tomar uma dimensão da minha vida preocupante. Mas, como era uma atividade que me acompanhava desde muito cedo, eu nunca imaginei que pudesse vir a ser a minha carreira. Então, quando eu fiz dezessete, fui entrar na faculdade, eu não associei uma coisa à outra, falei, bom, agora eu vou ter que escolher uma profissão enquanto eu faço o meu teatro de fim de semana. E não sabia o que fazer, escolhi fazer, não sabia se era engenharia genética, se era... Fui bater um papo com o dono do cursinho, ele falou da engenharia química, eu falei, ah, então acho que é isso aí que eu quero. Então, eu com 24 anos fazendo engenharia e IAD, ao mesmo tempo, tive que tomar uma decisão, assim, tinha que sair da casa dos meus pais, tinha que ter um filho e tinha que decidir o que fazer da vida, tinha que ganhar dinheiro. Que bom que você decidiu ser ator. Eu imagino que a televisão tenha te ajudado a se firmar como ator, porque eu acho que deve ter te dado uma independência financeira. Então, nesse mesmo ano de 95, né, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, no momento de maior desespero, no sentido, assim, prático, o Luiz Fernando Carvalho me assistiu numa dessas peças que eu fazia e uma semana depois, que eu fiquei sabendo que eu ia ser pai e recebi um convite pra fazer um teste pra uma novela, o Rei do Gado, e fiz e passei e... E recebeu o prêmio a PCA por esse papel. Então, foi um ano, assim, muito louco, juntou tudo e nem foi escolha minha, sabe? Foi uma coisa inevitável. Nós estamos achando, pai, que o maledeto do Henrico está vindo aqui se encontrar com a Giovana debaixo do nariz da gente. Bom, vamos falar agora de cinema. São muitos filmes, a gente estava conversando aqui antes da entrevista que não vai dar pra falar de todos. O que que você mais... Quer dizer, na verdade, não ia te perguntar qual o papel que você gostou mais, mas eu acho que é importante falar do Bicho de Sete Cabeças, né, que eu acho que é o filme que te coloca no cinema. Foi simples ali, foi... Porque o personagem não é, né? O personagem não é. O Bicho de Sete Cabeças... O processo do Bicho de Sete Cabeças foi muito interessante. Foi muito parecido com o processo do teatro. Coordenado pelo Sérgio Pena, a gente criou aqueles personagens que habitavam os dois manicômios a partir de improvisações, eles não eram roteirizados, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho junto com o Gero, que era meu parceiro, o Gero Camilo, no filme. Os nossos personagens caminhavam juntos. E no meio desse processo eu recebi um convite pra fazer um outro filme, que era o Minha Vida em Suas Mãos, onde eu ia fazer o protagonista. Então, como eu era muito imaturo, eu aceitei fazer esse trabalho. A fominha. É. Pô, um protagonista no cinema. Não, claro. Mas era imaturo. Oportunidades. Conversei com a Laís e tal. Então eu tive que abandonar o processo e voltar já no final do processo. E o Gero, pra quem viu o Bicho Sete Cabeças sabe do que eu tô falando, que ele arrebenta no filme. Quando eu voltei, ele falava já uma outra língua, entende? Ele tentava se comunicar comigo e eu falei, gente, o que é isso que eu perdi? Então foi um filme maravilhoso, eu adoro o trabalho, mas assim, eu me arrependo de não ter acompanhado esse processo. Mas, realmente, foi o filme que me colocou no cinema. Gostoso, hein, velho? Rogério. Neto. Nélio, Nélio, conseguiu, eu fiquei semelho, viu? Obrigado, Patu. Tô a primeira vez aqui, né? É. Foda, hein? Por que que você tá aqui? Pico. Tem dois mangas também que eu acho que merecem destaque. Um, pelo papel mesmo, que é o caso de Quase Dois Irmãos, que você é protagonista ali, né, assim, junto com o Baurac, e o Olga, que é um sucesso de público. Como é que foram esses dois trabalhos? Olha, o Quase Dois Irmãos, não por acaso, teve um processo também bastante teatral. A Lúcia Murat, que é a diretora, tinha uma postura bastante interessante, que era... Ela viveu aquela situação, então ela não sabia exatamente o que ela queria, mas ela sabia exatamente o que ela não queria. Então ela partiu também de improvisações, e a câmera era solta, né? Então é um filme muito menos enrijecido, no sentido da marca. Então a gente realmente... Era quase um teatro filmado, entendeu? E acho que não por acaso, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de ter feito, e o resultado, inclusive. O Olga é o contrário disso, uma experiência completamente oposta. Onde que você vive um personagem real? Talvez isso tenha sido mais complicado, não? Esse personagem real, é, e um personagem que já vinha com peso e uma expectativa tremenda, né? Eu não quero mais viver no exílio. É hora de voltar. Não tenho mais tempo a perder. Bom, Caco Siochler está com quatro filmes rodados, inéditos, que devem estrear agora em 2011, né? Que filmes são esses? Que propostas são essas? Olha, o primeiro a estrear deve ser o Família Vem de Tudo, com a direção do Alain Fresno, que é o mesmo que dirigiu o Desmundo. É uma comédia, onde eu faço... Um cantor brega. Um cantor brega. É isso, né? É, em fim de carreira. Você esteve lá no... Eu estive no 7, no 7. Mas você canta mesmo? Tem essa história? Cara, você não acredita. Eu faço um show de verdade, né? A gente usou a estrutura do show do Latino, tinha um show numa cidadezinha. O Latino parou o show dele no meio e falou, olha, agora vai entrar uma pessoa, o Ivan Carlos, que é o nome do personagem, ensinou a música pra galera e isso faz parte da cena de um filme e tal. Então eu cantei para um público no meio de um show do Latino de verdade. Tem o Dois Coelhos, que a gente teve no 7 também. Dois Coelhos eu não vi, mas quem viu? Teve gente que já viu umas cenas, que precisou dublar, disse que tá um inacreditável filme de bom, assim, de inovador. A Quente a Frio. A Quente a Frio é um filme também, o primeiro filme de uma diretora. Juliana Reis. Juliana Reis, carioca, que tem uma língua... Também é um filme que ela vai usar várias janelas, ao mesmo de simultâneas. Então acho que o filme vai acontecer muito na montagem. Foi interessantíssimo, eu fiz com o Gustavo Machado. E o outro, o quarto, estreia aqui no Canal Brasil. É aqui no Canal Brasil. Que é o Dia de Ontem, de dois diretores novos também, início de carreira. Novos também. Essa turma vem com sangue novo, né? Tem um gás que pode ser muito bom, né? E esse foi um filme feito, assim, absolutamente sem nada. Todos nós trabalhamos de graça. Pelo contrário, pagamos para trabalhar. O filme era um curta-metragem, escrito pelo Tiago Luciano, que é um dos diretores, junto com o Beto Schultz. Aí, na hora de editar, o filme ficou com 40 minutos, que não era nem um curta, nem um longa. Aí falou, bom, a gente... Mas eu dei muita pausa no filme, porque o personagem é meio sonolento, assim. E eles falaram, cara, por que a gente não escreve umas cenas novas e faz um longa? Fizemos um longa, foi para Beverly Hills, ganhou o melhor filme independente, ficou em cartaz em Beverly Hills, ganhou com os prêmios de outros festivais. E agora, para variar, estamos na batalha de lançar esse filme, que não foi lançado ainda no Brasil. Eu vou finalizar a entrevista, lembrando... Já? Eu não falei nada ainda. Infelizmente. Eu queria lembrar que você tem filmes como diretor. E aí eu queria saber se isso é uma vontade de, sim, ser um cineasta de carreira, quer dirigir longas. E queria saber dos seus projetos para 2011. Olha, é uma vantagem, é uma vantagem, é uma vontade enorme que eu tenho, eu tenho pouquíssima experiência. Eu escrevi e dirigi um curta-metragem, do qual eu tenho uma vergonha absurda e jamais mostrarei para ninguém. Embora tenha uma versão no YouTube que não é a verdadeira. Aí no ano passado eu dirigi um curta para o Festival do Minuto e ganhei o Festival do Minuto. Me deu um pouco mais de coragem, mas eu acho de uma responsabilidade, assim, que eu talvez ainda não esteja pronto. Mas estou sempre adaptando o roteiro, já tem dois que eu estou adaptando. Mas eu acho que não vai ser uma coisa para tão já. Eu queria estar um pouco melhor preparado. Faz chato em 2011? Em 2011 faço um monólogo interessantíssimo chamado 45 Minutos. Quem vai te dirigir? Quem me dirige é o Roberto Alvim, que é um diretor aqui de São Paulo super bom. E é um monólogo que fala um pouco dessa crise do ator também. É um ator que tem que entreter o público por 45 minutos para poder ganhar comida e um quartinho para dormir nos fundos do teatro. Mas ele não tem a menor vontade mais de entreter, ninguém não acredita mais no público, no ator. Então ele fica ali 45 minutos, literalmente desnudado, né? E é uma peça lindíssima, um monólogo lindíssimo. Televisão? Televisão, provavelmente a cura tem uma segunda temporada, no final do ano. E tem um longa também, que eu devo rodar em outubro, que é um road movie. Sucesso, senhor Caco. Tem uns restaurantes aí, realmente. Tem um restaurante que vai cuidar. Parabéns pela carreira, obrigado pela entrevista. Obrigado, obrigado a você. E aí Obrigado.